Macol materiais para construção, tudo para acabamento, móveis e ardósia e maior variedade em pisos e investimentos. Agora toda a linha de material básico, areia, brita, tijolos e telhas, tudo o que você precisa para a sua construção. Venha conferir nossos produtos e nosso atendimento. Macol materiais para construção. Boa noite. Vejam na edição de hoje a cobertura completa das eleições municipais e a apuração durante toda a madrugada no Montanhês Clube e uma entrevista com o prefeito eleito, daqui a pouco no Jornal da Cidade. Ontem, por volta das 7 horas da noite, teve início no Montanhês Clube a apuração das urnas da Cidade de Inconfidentes. Vejam a reportagem. Na chegada das urnas de Inconfidentes, no saguão do Montanhês Clube, foi iniciada a apuração com a abertura da primeira urna. A primeira sessão da Cidade de Inconfidentes. Eles vão retirar o lacre. Então, agora nós vamos ver o voto, o primeiro voto da Cidade de Inconfidentes. Portanto, eles vão contar o número de cédulas para saber se bateu com o número de eleitores daquela sessão. Também, ao lado da mesa, estão os fiscais da Cidade de Inconfidentes, os fiscais de partido, dos partidos políticos e dos candidatos da Cidade de Inconfidentes. Nós vamos, dentro de instantes, vamos saber de quem será o primeiro voto para a Cidade de Inconfidentes. O primeiro voto, vamos... Já está na mão aqui do senhor juiz, a primeira cédula, ele vai cantar o candidato. Número 15, Décio Bonamiche, PMDB. Vereador, o de número 25662. O trabalho de apuração da Cidade de Inconfidentes foi realizado em apenas duas horas, tendo sido eleito o candidato Décio Bonamiche, com uma pequena vantagem sobre o segundo colocado por apenas 82 votos. O candidato eleito falou à TV Cultura. Aqui do meu lado está o candidato vencedor de Inconfidentes, Décio Bonamiche. Vamos saber do Décio agora, quais são as perspectivas para o próximo governo, Décio? A meta principal da gente é a área de saúde, agricultura e o crochê. Então, Inconfidentes, agora você acredita que no seu governo Inconfidentes vai evoluir, vai ter um progresso, que talvez tenha tido, mas talvez devagar, esse progresso que o Inconfidentes teve. Você garante que irá acelerar esse progresso? A minha campanha não foi baseada em promessas. A gente trabalha dentro de uma realidade. Eu não sei quais os fundos que eu vou ter ao meu dispor. Dentro do possível, vai ser bem aplicado com toda a minha cidade. Os candidatos a vereador mais votados da cidade de Inconfidentes, portanto eleitos, são os seguintes. Maria Arlete de Souza, do PFL, com 392 votos. Hélio Junqueira de Carvalho, PMDB, com 216 votos. Marcos Antônio Teles de Souza, PSDB, com 204 votos. Heraldo José Sarapo, PFL, com 202 votos. Francisco de Paula Correia, PTB, com 185 votos. Hélio Zucone, PTB, com 144 votos. Maurílio Aparecido Bueno, PL, com 119 votos. Benedito Lázaro de Souza, PSDB, com 173 votos. João Miranda dos Santos, PTB, com 124 votos. E vejam agora como foi a apuração dos votos de Ouro Fino, realizada durante toda a madrugada e manhã de hoje no Montanhez Clube, numa reportagem de André Coudibeli e Felipe. A apuração dos votos de Ouro Fino começou com mais de duas horas de atraso em virtude de uma pane nos computadores do TRE. E por volta das 11h30 da noite, as oito juntas apuradoras iniciaram os trabalhos de apuração dos 16.340 votos em 57 UNAS, que iniciou com o sorteio da mesa apuradora. Através de um sorteio, eles vão sortear agora qual será a mesa em que irá abrir o primeiro voto da cidade de Ouro Fino. O promotor de justiça vai tirar agora o número da mesa que vai tirar. Então, essa mesa aqui vai sortear o primeiro voto. É a mesa 3. É a minha. Tá? A mesa 3 vai sortear o primeiro voto. Tudo bem? Tudo bem. Portanto, a mesa de número 3 é quem vai sortear. É a mesa que será, onde será tirado o primeiro voto da cidade de Ouro Fino. O voto para prefeito e o voto para vereador. Mesa. Bom, neste momento está sendo aberta a primeira una de Ouro Fino. Nós estamos aqui ao lado da primeira una de Ouro Fino. É a una de número 13. Já estou falando. É a una de número 13. A décima terceira. Décima terceira sessão, a primeira urna que vai ser aberta aqui na cidade de Ouro Fino. Décima terceira sessão. O juiz eleitoral já está aqui para saber de quem será o primeiro coronel Paiva. Chega aqui, ó. Chega aqui, ó. Fica aqui, ó. E quem será o primeiro voto nesta décima terceira sessão, a primeira urna. O juiz eleitoral agora vai tirar o primeiro voto da cidade de Ouro Fino. O voto para prefeito e para vereador. Do Montaías Clube, nas apurações, eleições 96. Aí, o primeiro voto... Vamos ver agora de quem será o primeiro voto em Ouro Fino. O juiz eleitoral. Ele que já está abrindo a cédula e vai dizer-nos de quem é o primeiro voto. Primeiro voto, 43 baratão. Nulo para vereador. Portanto, o primeiro voto para prefeito foi baratão. E o voto para vereador foi anulado. O cidadão que votou nessa cédula rabiscou totalmente o lugar onde iria escrever o nome do vereador. O clima durante toda a madrugada de hoje foi de muita expectativa e tensão, visto que não havia até o final das apurações uma significativa vantagem de nenhum dos candidatos a prefeito. Nós estamos aqui na junta apuradora. São exatamente agora uma hora e vinte minutos. A primeira rodada de apuração, as oito primeiras urnas já foram abertas. Aqui do meu lado está o José Gilberto Martins, que é o presidente da mesa um. E ele vai nos dizer... Martins, como é que está a apuração dos votos? Está normal. Um pouco lenta devido às instruções do Tribunal Regional Eleitoral. Os votos são passados pelo computador diretamente para o TRE e nós só podemos pegar a segunda em sequência quando a primeira estiver totalmente fechada. E diante desse problema todo, pela sua ótica, qual é o prazo que vocês acham que conclui o trabalho de apuração de votos aqui de Orofino? Por tudo quanto aconteceu em termos de horário até agora, a previsão será pela alta madrugada, das cinco horas em diante. Do meu lado está o doutor José Luiz, juiz de direito de Orofino, que vai nos falar o porquê que a demora para se totalizar, assim, os votos em Orofino. Eu calculei que o tempo que demandaria para apuração seria menor. Infelizmente, eu errei redondamente no meu cálculo, razão pela qual os trabalhos estão atrasados. Doutor Mário, após mais de 24 horas de trabalho ininterrupto para que possamos mostrar à cidade o novo prefeito, que a avaliação o senhor faria... Nós estamos até gaguejando porque realmente estamos muito cansados, uma noite toda, o dia todo. O que a avaliação o senhor faria do preito aqui em Orofino, 96? Olha, a avaliação é excelente, nota mil, não é? Correu tudo bem, graças a Deus. Nós esperávamos que assim acontecesse e assim aconteceu. Eu confiava muito na sociedade orofinense, na sociedade inconfidente, que ia correr tudo bem e, graças a Deus, assim terminou. Ainda faltam alguns detalhes, umas urnas pequenas sendo apuradas, mas o processo eleitoral em si é praticamente quase encerrado. Eu só queria agora que a sociedade tivesse bastante calma, paciência, que saibam comemorar, que saibam respeitar o adversário, que saibam respeitar aquela dor de quem não conseguiu chegar lá, não conseguiu vencer, não perdeu, porque ganha com isso a democracia. A nossa sociedade ganha com a democracia, com essa cidadania exercida pelo povo da comarca de Orofino, um índice de abstenção muito pequeno. Apesar das chuvas? Uma chuva torrencial o dia inteiro, o povo compareceu realmente para mostrar, para votar. O povo está consciente, está de parabéns o povo humilde, o povo de boa formação, o intelectual. Todos vocês, está de parabéns esse pessoal que está aqui nos ajudando na apuração, um povo de fibra, um povo que aguentou firme e acordado aí, trabalhando. É um trabalho duro, um trabalho delicado, com muitos detalhes, é muito trabalhoso, é muito cansativo. Mas, graças a Deus, valeu a pena. O Orofino hoje amanhece sabendo quem é o seu prefeito, o Inconfidente foi dormir sabendo quem era o seu prefeito, tá? E assim também os seus vereadores, tá certo? Está de parabéns, processo eleitoral maravilhoso. Sinto-me privilegiado e orgulhoso de estar aqui com os senhores, tá? E é um trabalho que nós fazemos de coração. O juiz eleitoral soube presidir os trabalhos com muito discernimento, com muito bom senso, e assim também, com muito bom senso e discernimento, todos os candidatos e os fiscais, delegados de partido. Está todo mundo de parabéns. Os incidentes são mínimos em relação ao processo eleitoral total de Inconfidentes e também de Orofino. Haverão apurações no transcorrer do nosso dia a dia em relação ao que aconteceu no dia de ontem. Mas, no mais, a nota não é alta, é uma nota merecida. O povo, a sociedade está de parabéns, viu? Isso é um exemplo de democracia. Está de parabéns a minha comarca. Sinto-me orgulhoso hoje. E os orofinenses souberam exercitar o seu dever de cidadania e escolher o seu melhor candidato dentro da maior tranquilidade possível, respeitando todos os adversários, perfeito? Perfeitamente. Uma ética, um respeito aqui dentro, um carinho. Demais. Vi ontem a candidata Rosângela, que não conseguiu. Foi uma vitória do senhor Décio Bonamiche apertada ali, uma disputa muito bonita. Uma humildade, um respeito, um carinho de candidato para candidato. Isso é importante. Isso é democracia. Quem sabe vão construir uma administração juntos, ou seja, com uma oposição construtiva, está certo na hora certa, está do lado do que é certo e se contrapor aquilo que realmente não está certo. Ouro fino é a mesma coisa. Está de parabéns. Uma disputa muito bonita. Até há pouco tempo, a apuração das últimas urnas não se afirmava quem era o candidato. Ao que parece, agora estamos no encerramento, ao que parece, está eleito o candidato, está definido, ao que parece, o candidato Baratão, uma campanha bonita, assim como a campanha do Ivan, do Chico Pereira. Estão todos de parabéns. Houve ética, houve respeito. E vejam agora a entrevista concedida pelos candidatos eleitos Didi e Baratão após a vitória e cenas das comemorações que ocorreram na manhã de hoje, logo após o encerramento da apuração. Nós estamos aqui ao lado do vice-prefeito eleito, o Didi, que vai nos falar da sua emoção, da sua satisfação e como foi essa caminhada para chegar até essa vitória. Olha, a caminhada é árdua, é difícil. Uma campanha eleitoral é desgastante. A minha fisionomia deve estar dizendo bem isso. Eu estou muito feliz, é lógico que a gente fica feliz. Quem não gosta de vencer uma eleição? Uma eleição difícil, os nossos adversários são bons, nos deram trabalho. Mas realmente o nosso candidato a prefeito, o Baratão, é uma pessoa excepcional e que o povo de Orofino confiou a ele o trabalho de dirigir essa cidade por quatro anos e eu como vice-prefeito estarei ao seu lado ajudando naquilo que ele necessitar. E eu estou muito feliz, não tem muito o que dizer, a felicidade é muito grande. E me diga uma coisa, e daqui para frente agora, conta já aí para os nossos telespectadores, o que vai ser a vida do Baratão e do Didi a partir de amanhã, depois de fazer as festas, descansar um pouco? Vocês já estão pensando na administração que vem por aí? Claro, durante a campanha nós dissemos várias vezes que terminado o resultado da eleição a gente já começaria a trabalhar e vamos começar a trabalhar possivelmente na semana que vem, que hoje já é sexta-feira, se não me engano, eu estou perdido no tempo, tem 48 horas que eu não durmo. Mas a partir da semana que vem a gente começa a trabalhar, tem muita coisa para se fazer em Orofino e vamos começar a partir da semana que vem a trabalhar para cumprir aquilo que nos propusemos a fazer para a nossa cidade, para o nosso povo. Didi, eu gostaria de desejar pessoalmente a você, em nome do pessoal da TV Cultura, o parabéns, tá? E que você realize um ótimo trabalho, um ótimo governo, que fique marcado para sempre, para toda a história da cidade. Você merece, parabéns. Obrigado. Eu agradeço a TV Cultura, quero dizer que a gente vai precisar muito da ajuda da TV Cultura, que é um órgão de informação e o povo precisa ser bem informado. E quero dizer também a todo o povo de Orofino que a gente vai precisar é de todos. Uma comunidade, ela se faz com o apoio de todas as pessoas. Então, nós somos simplesmente os interlocutores da vontade do povo. E esperamos contar com o apoio de todos aqueles que votaram em nós e que não votaram em nós também. Obrigado. É isso aí. É isso aí. Fico muito emocionado e quase nem podendo falar de tanta emoção. Mas queria transmitir o meu agradecimento, o meu carinho, o meu respeito. Não só aqueles que votaram em mim. A todos os eleitores e a todos os habitantes de Ouro Fino, que agora começa uma nova época. Vamos começar um grande trabalho a partir de hoje mesmo, se Deus quiser. Quero contar com a soma, quero que todos somem a esse grande trabalho, que não é meu não, é nosso. É de todo ourofinense, de todos os nossos amigos. Quero fazer, queremos fazer essa Ouro Fino, essa maravilha de cidade, aonde a nossa casa, aonde nós precisamos morar, aonde nós queremos morar, aonde que nossos filhos têm que ficar. Vamos desempenhar, é aqui a nossa casa. Vamos desempenhar para que ninguém possa mais precisar ir embora de casa, procurar outros horizontes. Vamos desempenhar um grande trabalho junto, dando condições e qualidade de vida a todos. Ou seja, tendo condições de moradia, condições de trabalho aqui em nossa terra e de saúde. E vamos também desempenhar um grande trabalho, muito grande mesmo, na criançada que está chegando, que é a continuidade desse trabalho que começa. Não hoje, que hoje nós temos que cumprimentar o pessoal. A partir de amanhã! Como que você se sente sendo a primeira dama? Olha, primeiro eu quero agradecer a todas as pessoas que acreditaram em nós. Quero dizer a toda a população de Ouro Fino que a gente vai continuar fazendo por Ouro Fino, que a gente sempre já fez e muita gente não sabe. Quais as metas como primeira dama? A gente pretende colocar junto com o prefeito muitas creches, creches em todos os bairros de Ouro Fino para que as mulheres que são sempre atuantes em nossa cidade possam trabalhar e deixar os seus filhos muito bem cuidados. Inclusive, não só até os 8, 10 anos, até os 14 anos. Uma das metas é essa. Vejam agora o resultado final da apuração dos candidatos a prefeito. José Américo Butti, da coligação PV-PMDB, com 5.686 votos. Ivan Almeida, do PL, com 5.339 votos. Chico Pereira, da coligação PSDB-PSD, com 4.139 votos. Votos nulos, 625 e em branco 251. E os 13 vereadores mais votados que deverão assumir em 1º de janeiro de 1997 são os seguintes. Deoclésio Consentino, do PV, com 563 votos. Rui Robli Palomo, do PL, com 548 votos. Sérgio Favilla, do PFL, com 522 votos. Célio Barbosa, do PTB, com 502 votos. Antônio Galvão Fortes, do PRP, com 433 votos. Benedito Migliorini, do PV, com 388 votos. José Luiz Dimas Fernandes Alves, do PL, com 373 votos. Valmir Faria, do PTB, com 365 votos. Sebastião Andrade, do PMN, com 365 votos. José Simeão, do PFL, com 331 votos. Anésio Vieira, do PMN, com 320 votos. Silval Aureliano de Oliveira, do PSDB, com 287 votos. Francisco Eufrásio Neto, do PTB, com 266 votos. A edição de hoje do Jornal da Cidade fica por aqui. Um bom final de semana a todos e até segunda-feira. Música 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 Legenda Adriana Zanotto